Oi, pessoal da Motociclismo. Hoje eu estou aqui com a Denise Remor, que é presidente da Magnetron. Seja bem-vinda, Denise, nesse bate-papo. E o nosso público aí está ansioso para saber quais são os segmentos que a Magnetron atua, porque ela é uma empresa de componentes elétricos e eletrônicos, e é uma empresa 100% nacional também, que é algo raro hoje em dia. Conta para nós um pouco. Tudo bom, Isabel? Um prazer falar com você, um prazer falar com o teu público. Pessoal, alô para vocês, tudo bem? Como a Isabel falou, eu sou a Denise, presidenta da Magnetron, e vou contar um pouquinho da nossa história. Então, vamos lá. A Magnetron é uma empresa que foi fundada em 1960, então é uma jovem senhora, mais ou menos, temos a mesma idade. E no nosso DNA, a gente sempre foi à indústria. Então, assim, a Magnetron surgiu lá nos anos 60, como era outro nome, chamava Vibema, e foi comprada pelo grupo branco para atender uma demanda de reposição para os motores estacionários deste grupo. E aí, a gente teve vários anos com uma história super bonita, nós fornecemos mais de 30 anos montadoras no Brasil, como a Denso, Honda, a Yamaha, a Dafra, entre outros. E aí, em determinado momento, a empresa entendeu que, estrategicamente, era muito melhor você focar no mercado de reposição. Foi para aí que a gente veio e está até hoje. Então, assim, com as dificuldades de industrialização no país também, nós buscamos alternativas e acabamos indo para a China. Mas desenvolvimento, processo de qualidade, tudo isso nós continuamos fazendo no Brasil, apesar de produzirmos hoje na China, como muitas empresas. Porque a gente sabe que o país viveu um período de desindustrialização e os nossos custos acabam ficando muito altos. Então, para nós continuarmos competitivos, nós demos esse passo. Mas o nosso DNA continua o mesmo, né? Que é essa coisa do desenvolvimento, de pesquisa do mercado, de estar muito em cima da qualidade, tudo isso. Então, nós continuamos sendo uma empresa brasileira, apesar de produzir lá na China, porque todos os controles são feitos por aqui. É, muitas empresas começaram a produzir na China, né? Foi realmente algo, digamos, numa fase, acho que, necessária aí do mercado brasileiro, né? Das empresas instaladas aqui. Vocês, então, vão completar 63 anos de história, né? Quais são os pontos-chave que você acha, nesse momento de balanço, que seriam importantes para continuar crescendo e ampliando os negócios? Bom, uma tarefa que a gente fez e continua fazendo é a marca. A gente cuida com muito cuidado da nossa marca. Nós construímos uma marca forte que é referência no mercado. Mas por que ela é referência no mercado? Porque ela tem vários atributos. Ela tem o atributo de confiança, de qualidade, de tudo isso. E a gente não constrói esses atributos de um dia para o outro. A gente constrói isso ao longo dos anos. E os nossos anos foram 63 que nos trouxeram até aqui. Então, a gente continua desenvolvendo produtos, tendo muita inovação, muita pesquisa de mercado, respondendo à ansiedade dos nossos clientes, né? E isso acaba fazendo toda a diferença. E para crescer muito mais, porque a gente continua lançando produtos e lançando de acordo com a necessidade de mercado. Então, esse papel da pesquisa e desenvolvimento é fundamental, né? Indiscutivelmente. É um dos grandes diferenciais da empresa. E você assumiu a presidência da companhia já há bastante tempo, né? Em 2010, né? Conta um pouquinho dos desafios aí. Quais foram os principais que você considera? E como é que você enfrentou? Quem conhece um pouco a minha história sabe que eu assumi a empresa logo depois do falecimento do meu marido, que era quem tocava as empresas. Aí procurei me qualificar. Já estava próxima da empresa, né? Mas foi realmente um processo de amadurecimento, crescimento. E eu posso dizer para vocês que foi uma jornada de sucesso, porque a empresa continua crescendo, a gente consolidou ainda mais a marca no mercado. E isso se fez... Eu acho que tudo tem os dois lados, né? Tem o lado da empresa, que a gente investiu com todos esses atributos que eu já falei, e o lado do mercado também, que conseguiu reconhecer tudo isso. Então, eu também tenho muito o que agradecer ao nosso cliente, ao nosso mercado, porque a resposta não veio só daqui para lá, veio de lá para cá. Então, isso é uma coisa muito positiva. Muito positiva mesmo. E vocês têm uma nova linha de produtos, né? Que é uma linha mecânica, um kit de cilindros, válvulas, pistões, anéis, embreagens, cabos de comando. Por que a Magnetron decidiu partir para esse segmento? Bom, como eu falei para você, a gente sempre está muito próximo do nosso cliente, fazendo pesquisa do mercado. Isso era uma demanda já um pouco antiga, né? Dos nossos clientes, porque eles dizem o seguinte, que eles têm confiança na marca e a Magnetron não os deixa na mão. Então, assim, para eles também seria muito tranquilo ter outro componente, um componente mecânico na sua moto, no qual eles pudessem confiar e não tivesse nenhuma dúvida. Então, uma das coisas que nos motivou a vir para essa linha mecânica foi exatamente isso. E, claro, nos abre um leque para crescer muito maior, né? Que a empresa, para ser uma empresa longeva, uma empresa de sucesso, ou até mesmo uma empresa que dê uma resposta social, ela precisa estar sempre em movimento e estar sempre crescendo. E vocês iniciaram também há alguns anos, né? Uma parceria com as escolas de mecânicos, né? Tem um projeto Magnetron Cursos, Academia Duas Rodas, e vocês fazem vários investimentos em educação, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ah, agora você pegou no meu ponto fraco, porque eu acho que assim, ó... Educação muda a vida das pessoas. E isso é muito legal, sabe? A primeira parceria que a gente fez com a Escola do Mecânico foi lá em 2010. O primeiro livro que a gente lançou para qualificar mecânicos foi com o Pauletti, final de 2012, 2013, se eu não estou enganada, que foi um livro que chamava Sistemas de Cargas e Ignição. E isso é muito legal, porque o Pauletti, não sei se as outras pessoas vão lembrar, era um engenheiro que trabalhava conosco, e ele era muito engraçado, que ele disse assim, gente, nós temos muita dificuldade do pessoal colocar as peças, porque eles não entendem direito. Então a gente tem que qualificar. E ele tinha um DNA muito forte, ele era professor do SESI Senai, e ele nos ajudou, sabe, com isso. E a gente começou com muitos vídeos no YouTube, se vocês acessarem, vocês vão achar vídeos antigos da Magnetron. Eu acho que nós fomos uma empresa pioneira nisso, né? E a gente continua acreditando. A gente continua acreditando que é através da qualificação, da formação, que as pessoas melhoram suas rendas e melhoram suas vidas. Então, assim, a Magnetron Cursos, ela está mais estruturada nos nossos produtos, né? E a gente também acabou de fundar, tem uma startup aí que chama Academia Duas Rodas, que, na verdade, é para abrir o chapéu disso e trazer outras qualificações, mas, claro, sempre focado no mundo de duas rodas. Muito legal, sim, porque a educação é a base de tudo, né? Então, não adianta você ter bons produtos, que, como falou aí, seu executivo, não sabe como encaixar direito o parafuso neles. Exatamente. Tem que saber fazer com propriedade, porque, senão, aqui, que nem o Paulette, voltando a ele, fazendo uma brincadeira, ele dizia bem assim, não é mecânico, é trocânico, né? Trocânico, é verdade. Bom, e no setor elétrico, como é que vocês estão reagindo? Porque o setor de motos elétricas, enfim, de veículos elétricos está crescendo muito no Brasil e no mundo, né? Vocês pretendem entrar nesse mercado, sei lá, até seja com produção de baterias específicas ou até com algum modelo de moto elétrica? Olha, esse mercado está no nosso radar, mas, por enquanto, a gente não tem nada efetivo. É um mercado que está evoluindo. O mercado a combustão no Brasil ainda é muito combusto. Eu, particularmente, vou falar de uma experiência que eu tenho. Eu tenho carro elétrico desde 2015. A gente tem algumas dificuldades, né? Às vezes, de projeto dos nossos veículos, às vezes, de carregamento. Então, isso são questões que a gente precisa resolver para ter um mercado mais robusto. Mas, com certeza, é algo que nós estamos debruçando e estudando, e tenho certeza que, em algum momento, a gente vai ter alguma ação em cima disso. É, no setor de motos, como a moto já é um veículo econômico, né? Enfim, tem também a moto flex, o Nui menos, mas no setor de automóveis já são projetos já bem avançados. Claro que vai ser um desafio enorme para o Brasil, com todo esse tamanho que tem, né? E tudo que já existe hoje de produção de carros para combustão, mas, sem dúvida, é um mercado que cresce e que vai continuar crescendo, né? Ah, não tem dúvida nenhuma. E também, e a comunicação de vocês, né? Como que você se adaptou, adaptou a sua empresa, a esse mundo digital e virtual? Vocês se comunicam muito por via de redes sociais? Como é a comunicação com os consumidores? Sim, eu acho que a gente tem que andar junto com as inovações, né? Por exemplo, inteligência artificial, que hoje em dia está todo mundo conversando e discutindo sobre isso, nós já usamos aqui na empresa, desde para escrever um código-fonte para alguma demanda interna, até os bonequinhos que a gente fez para os nossos influenciadores da nação magnália. Mas a gente entende, assim, que as redes sociais são uma ferramenta extremamente poderosa de disseminação, se bem usadas, né? De disseminação de conhecimento, qualificação, tudo isso. Nós temos uma proximidade muito grande com os nossos influenciadores e isso é algo que nos dá uma resposta muito positiva. Eu vejo que a comunicação da empresa nos meios sociais ela é muito assertiva, porque é uma comunicação leve, mas ao mesmo tempo traz conteúdo, porque é difícil a gente acertar a mão, digamos assim, sabe? Porque muitas vezes você ou pesa aqui ou pesa ali. Então, você achar o meio termo é algo que tem que ser estressado, estudado, enfim, tem que ter toda uma estratégia. E aí vem a questão do posicionamento de marca, tudo isso. Mas, inclusive, o Marte me demandou, eu estou com o Instagram profissional, porque as pessoas gostam de nos conhecer, elas gostam de saber como nós somos, como a empresa é, e isso acaba, eu acho, que fazendo a diferença e trazendo uma proximidade na conversa, sabe? Que antes, as empresas, elas estavam muito longe, longe hoje. Com isso, nós estamos muito mais próximos, estamos mais acessíveis. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? É verdade. É uma ferramenta realmente hoje indispensável, né? E você falou aí no projeto Nação, né? De influenciadores, Nação Magnautas. Como é esse projeto? Nós temos vários influenciadores que trabalham com a Magnetron e a gente constituiu uma nação que é a cara do Brasil, por isso que é a Nação Magnautas. Então, nós temos influenciadores no Brasil todo, inclusive nós estamos fazendo o primeiro encontro da nossa nação pessoalmente, agora em começo de outubro. Vai ser muito bacana, vai ser aqui na sede da Magnetron, em São José dos Pinhais. E a gente vai trazê-los, muitos se conhecem, mas não na sua totalidade. Porque o que nós fizemos? É uma relação ganha-ganha. Eles divulgam a nossa marca e nós, em contrapartida, nós damos qualificação desde como você fazer um vídeo, tudo isso, para alguns, né? Outros já têm todo esse conhecimento. Então, assim, a gente procura ter uma troca e uma troca onde todo mundo cresça. Para a empresa é extremamente positivo, porque eles estão levando a nossa marca e, ao mesmo tempo, também, eles estão ligados a uma marca robusta, aonde ela tem várias coisas positivas, e eles também. Então, a gente tem uma curadoria aí e temos alguns influenciadores e fizemos uma parceria. E ela está se mostrando muito positiva, sabe? Tanto para eles como para nós. e vamos nos encontrar pessoalmente com um grande evento no começo de outubro, que vai ser muito legal. Ah, que é muito bom. Parabéns, viu? São várias iniciativas aí que vocês estão tendo. Realmente é muito importante, né? Tem que ser por aí, né? Abraçar tudo, né? Com cuidado, naturalmente, porque também não adianta dar tiro para todo lado, mas vocês estão nos principais pontos, né? de que uma empresa hoje precisa estar, né? Onde estão seus consumidores, né? É, eu acho que o fundamental, a gente tem espaço para o diálogo, sabe? Que quando a via é de mão única, isso acaba... Eu não digo prejudicando, porque na história a gente já viu isso que deu certo, mas quando você tem um diálogo aberto, eu vejo que é muito mais democrático, é muito mais positivo para ambos os lados, e isso nos traz alguns pontos muito bons, porque nos dá indicativo do que o nosso cliente quer, nos deixa mais próximo a ele, e isso faz toda a diferença no crescimento da empresa, né? Bom, eu acho que a conversa foi bem esclarecedora, né? Sem prevista. Eu queria finalizar com... Que mensagem você passaria para os consumidores seus, que são leitores da motociclismo? O que você diria para eles? Se a Magnetron pode confiar, e não esqueça que todos somos guiados pelo desafio, seja o desafio diário do trabalho, o desafio de se qualificar, mas também o desafio pela boa informação, que é o papel de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, Denise, muito obrigada. Estamos sempre à disposição, né? Quando tiver alguma novidade, nos procurem em primeira mão, que a gente já divulga, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer conversar. Prazer enorme. Fique bem. Fique bem-vindo. Fique bem-vindo. Fique bem-vindo.